Tem que mandar uma rezinha ali. Abre bocão, bem grande. Ei, caralho. Então não vai, pai. Calma. Abre bocão, bem grande. Abre nada. É difícil conversar com você, né? Aí sim, ó. Direto para Ricardo Ito. Tá filmando, capricho. É nada. Não precisa ficar segurando aqui nem um bobão. Aí sim. Aí sim, era pra tirar um retrato. Pera aí, vou tirar um retrato.